Bom dia, boa tarde, boa noite. Como ontem, este vídeo também pode ser acompanhado em português. Este é... Feliz Natal todo dia, 22 de dezembro. Feliz Natal! Parabéns pra Mego! Parabéns galera rubro negra! Parabéns pra Mego! 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 Amém. 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 E continuamos afirmando para o sorrir que leva aonde tem alegria, aonde existe beleza, aonde mora a felicidade. Amém. 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 Feliz Domingo, Feliz Natal.